Olá, interrompemos nossa programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. O presidente da Bolívia, Evo Morales, e a presidenta Dilma Rousseff concedem declaração à imprensa. Vamos acompanhar. Excelentíssimo senhor Evo Morales, presidente do Estado Plurinacional da Bolívia. Senhoras e senhores ministros de Estado e integrantes das delegações da Bolívia e do Brasil. Senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, deixa eu tomar uma água, só um instante. Senhoras e senhores, tenho hoje a especial satisfação de receber o presidente Evo Morales. Quero agradecer-lhe e a sua delegação por esta visita. A Bolívia é para o Brasil um parceiro fundamental e estratégico. é um país que possui nossa maior fronteira, com uma grande extensão em milhares de quilômetros e com o qual mantemos forte processo de integração. Compartilhamos também, cada vez mais, vínculos humanos com brasileiros radicados ou estudando na Bolívia e bolivianos estudando e trabalhando no Brasil para o desenvolvimento de nosso país e contribuindo com o seu trabalho. Nossos governos estão unidos na prioridade que damos à eliminação da fome e à redução da pobreza e da desigualdade. Gostaria, nesse sentido, de reconhecer e ressaltar os imensos avanços sociais e os grandes avanços econômicos pelos quais a Bolívia tem passado nos últimos anos. Isto graças ao governo do presidente Evo Morales. Saudamos, portanto, os resultados muito positivos no combate à pobreza, o aumento da renda da população e o excelente desempenho da economia, que permitirão que o país desempenhe papel cada vez mais importante em nossa região. Selac, Unasul e Mercosul, onde a Bolívia tem tido cada vez maior presença. Hoje, o presidente Evo Morales e eu repassamos os principais temas da agenda bilateral, como a importantíssima integração energética que existe entre nossos países na área de gás e, certamente, de outros hidrocarburos. A cooperação é fronteiriça necessária entre países que compartilham fronteira tão imensa. comércio, infraestrutura, defesa, comércio e investimento, comércio, aliás, combate aos ilícitos internacionais, comércio, cooperação técnica e gestão de recursos hídricos, além da agricultura e segurança alimentar, entre outros. Quero destacar aqui a importância da integração energética. O Brasil estimula e apoia o objetivo anunciado pelo presidente Evo Morales de transformar a Bolívia em centro energético regional. Atualmente, a Bolívia contribui para a estabilidade energética do Brasil, com cerca de 30% da oferta de gás natural sendo coberta pela Bolívia no mercado brasileiro. Mediante novos investimentos em hidroeletricidade e em hidrocarbonetos, nosso vizinho boliviano, nosso vizinho da Bolívia, ampliará seu potencial de produção e exportação de energia elétrica. Vamos trabalhar também em iniciativas conjuntas relativas a GNL e a GLP e fertilizantes, aproveitando-se energias e complementariedades entre nossos países. Nesse contexto, estabelecemos em 2015 o Comitê Binacional sobre Energia, para trabalharmos na identificação e desenvolvimento de novas oportunidades, como, por exemplo, o aproveitamento hidrelétrico conjunto do Rio Madeira. Temos todo o interesse em avançar em projetos de infraestrutura, que facilitem os fluxos entre nossos países na América do Sul e nos mercados extra-regionais. Abordamos e definimos o estudo e a avaliação econômico-financeira do projeto do corredor ferroviário biooceânico central, projeto complementar à ferrovia transcontinental e o acesso, também o acesso, ao depósito franco no porto de Paranaguá pela Bolívia. Ressaltei ao presidente Evo Morales o interesse que o Brasil tem em ampliar o comércio entre nossos países. Somos o primeiro destino das exportações bolivianas e o segundo maior fornecedor de produtos para o país. É necessário, porém, diversificar e aumentar as nossas trocas, para voltar a superar o patamar de 5 bilhões de dólares de intercâmbio comercial. Também concordamos em priorizar a cooperação fronteiriça, em benefício das comunidades de brasileiros e de bolivianos que vivem ao longo da nossa extensa fronteira, assim como daqueles residentes nos dois países, estimulando as reuniões dos comitês de integração fronteiriça. No plano regional, a adesão da Bolívia ao Mercosul conta com o firme e determinado apoio do Brasil. Ela confirma a atratividade do bloco, ela aumenta a atratividade do bloco, ela fortalece o propósito energético de eliminar barreiras comerciais e aprofundar a integração sul-americana. Temos com a Bolívia permanente diálogo no âmbito da CELAC e da Unasul, em amplíssima gama de temas. Abordamos também o desafio do vírus Zika e a necessidade de trabalharmos juntos para combater o mosquito, evitando sua proliferação e desenvolvendo vacinas. É uma tarefa necessariamente coletiva de todos os países, aqui da América do Sul e da América Latina. Analisamos, ademais, a conjuntura econômica internacional e seu impacto sobre países como os nossos, com a importante pauta exportadora de commodities. Quero, por fim, agradecer o nosso querido amigo Evo Morales. Brasil e Bolívia vão continuar sendo parceiros prioritários na consolidação de um espaço de crescimento, de paz, de democracia, justiça social e inclusão na América Latina, na América do Sul. Muito obrigada. Com a palavra, o presidente do Estado plurinacional da Bolívia, Evo Morales. Muito obrigada, irmã Presidente Dilma. Em primeiro lugar, é dizer que estou muito contente de estar no Brasil, com a delegação que me acompanha, para tocar como países vizinhos, para tocar essas questões importantes para os nossos povos, como países vizinhos que somos. Bolívia possui a maior fronteira de todos os países vizinhos que temos, a maior fronteira com o Brasil, desde Boipeba, tripartite com Bolívia, Brasil, Peru, até o outro tripartite, Porto Vultos com Bolívia, Brasil e Paraguai. São exatamente 3.423 quilômetros de fronteira. Essa reunião dos países vizinhos, irmãos como Brasil e Bolívia, nessa reunião foram tratados temas importantes, tema energético, a questão dos hidrocarbonetos, temas de saúde, como disse a irmã presidenta, e também a questão da luta contra o narcotráfico. Eu gostaria de dizer aos senhores que nós somos dois países aliados, parceiros. O respeito e saúde do desenvolvimento industrial do Brasil tem toda a nossa admiração. A Bolívia tem muita necessidade de adquirir tecnologia brasileira para melhorar a produção agropecuária. E os ministros trabalham nessa questão dessa transferência tecnológica para a Bolívia. a nossa tarefa na Bolívia foi sempre orientada em como ajudar os pequenos produtores, dar a eles oportunidades, proporcionando a eles tratores para a agricultura, através dos municípios correspondentes. Isso nos ajuda. Por isso, o objetivo é ajudar a adquirir o Brasil. O tema energético, saludo das palavras, somos um pequeno país com 10 milhões de habitantes, estamos fazendo grandes investimentos nessa questão energética, mas também acordos. estamos trabalhando com algumas usinas hidroelétricas, fazendo estudos de fatibilidade, estudos, outros estudos, estamos convencidos que a melhor forma de lutar contra o aquecimento global é tendo energia e água. Essa é uma tarefa que estamos priorizando e saudamos essas iniciativas do Brasil, essas iniciativas, projetos, programas, que estão sendo também realizadas na Bolívia. Na questão da saúde, já nos associamos quando aconteceu o problema da dengue, trabalhamos, fizemos, tivemos uma colaboração com os ministérios, estamos também, temos também essa reunião que se realizará em Montevideo com a participação dos ministros de saúde, com essa mobilização, porque é a nossa obrigação trabalharmos de forma conjunta para enfrentar esse vírus Zika. Nós também temos problemas na Bolívia, talvez não tanto quanto em outros países, mas é a nossa obrigação trabalhar de forma conjunta para evitarmos esses problemas. Eu gostaria de dizer que sou muito contente, muito feliz com essa visita, muito obrigada, senhora presidenta, essa interação energética, territorial, de rodovias, construção de rodovias, é uma responsabilidade, mas eu gostaria de dizer aos senhores, nunca me senti abandonado, nem pelo Lula, nem pela irmã presidente Dilma, todos os senhores sabem, todos os senhores sabem, a situação da Bolívia, e eu agradeço pelo acompanhamento, e graças a esse apoio de outros países, também da América Latina, conseguimos essa melhora. Existe uma empresa brasileira que está se instalando na Bolívia, trabalha com peixes, com piscicultura, e muito obrigada por esse apoio. Me surpreendeu essa indústria pesqueira que existe no Rio Branco, eu fui lá para ver pessoalmente, e bom, estamos replicando, vai ser a irmã gêmea dessa indústria, essa empresa brasileira pesqueira, e estamos muito felizes e desejamos continuar trabalhando para o bem de todos. Por isso, eu gostaria de agradecer ao ex-presidente Lula pelo seu acompanhamento, pelo seu apoio, me ajudou muito quando começamos, é um testemunho, o companheiro Marco Aurélio, aproveitamos as cúpulas de Estado para fazer reuniões bilaterais, nos corredores, muitas vezes fazemos reuniões para tentar solucionar alguns temas, e essas são reuniões importantes, onde decidimos que as equipes de trabalho vão tratar a questão da energia agropecuária, hidrocarbonetos, eu fui produtor, então, o meu sentimento será sempre de apoiar os pequenos produtores e dar a eles oportunidades para continuar erradicando a pobreza. Os dados mostram que, em pequeno tempo, reduzimos muito a extrema pobreza, e todo esse apoio do governo brasileiro, do povo brasileiro, da companheira Dilma, as indústrias privadas sempre foram um apoio para um país que não tem ainda indústria, e estamos vendo como adquirir essa tecnologia brasileira para melhorar a situação social e econômica. eu gostaria de dizer realmente à amiga, à irmã Dilma, muito obrigada por todo esse apoio, pessoalmente, Evo nunca esquece o Lula e nem a Dilma, esse apoio foi muito importante, vocês sabem de onde eu saio, de onde eu venho, de onde eu saí, e muito obrigado por esse apoio, e nós desejamos ter, continuar tendo esse processo, os resultados na parte social, na parte cultural, na parte econômica. Agradecer, muito obrigada, senhora presidente, e por esse trabalho conjunto entre Brasil e Bolívia. Está encerrada a declaração. Você assistiu ao vivo do Palácio do Planalto a declaração à imprensa do presidente da Bolívia, Evo Morales, e da presidenta Dilma Rousseff. Eles falaram após reunião privada. O presidente boliviano destacou temas debatidos, como a questão energética, temas de saúde pública, combate a crimes e a possibilidade de transferência tecnológica do Brasil para a Bolívia, especialmente na área da agricultura. A presidenta Dilma Rousseff ressaltou em discursos, avanços sociais e econômicos da Bolívia, graças ao governo de Evo Morales. O desempenho da economia permitirá, segundo a presidenta Dilma, maior participação da Bolívia na região da América do Sul. Comércio, cooperação técnica, combate a ilícitos transnacionais e estabilidade energética por meio da oferta de gás natural foram destacados pela presidenta em discurso. Dilma Rousseff reafirmou o interesse do Brasil em ampliar comércio com a Bolívia e a necessidade de aumentar as trocas bilaterais, priorizando a relação fronteiriça comum em mais de 3 mil quilômetros. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo do almoço oferecido em homenagem a Evo Morales no Itamaraty. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau!